A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, aqui no programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, estudando o livro Paulo Estevam, nós estamos na página 272, e esse momento da segunda parte, o segundo capítulo, que o Saulo, ele está assim numa imersão, fazendo uma grande reflexão de tudo o que aconteceu com ele. Ele faz uma prece ardente, e nessa prece ele sente a presença espiritual, e ele em desdobramento, o corpo dormindo, mas ele em desdobramento, ele tem um grande encontro com Abigail e com Estevam, e nós estamos no meio desta conversa. E o Emmanuel diz que nesse momento, eles estão conversando, e nesse momento Abigail fala para ele assim, É preciso ser fiel a Deus, Saulo, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Esse ensinamento aqui, que ela está falando para ele, é muito interessante. Por quê? Ele nesse momento, ele estava pensando nos amigos que largaram ele, no pai que não compreendeu, na própria casa do caminho, que as pessoas não tiveram atendimento lá, não atenderam ele. Mas ele está muito entregue, e ela fala isso, Esvazia-te dos pensamentos do mundo. O que realmente isso significa? Primeiro, a gente tem que saber o que a gente pensa, quais são os nossos pensamentos. Eles estão amarrados na vingança, na raiva, na mágoa, na descrença. Em que que os nossos pensamentos são pautados? Porque muitos dos nossos pensamentos são apenas pensamentos do mundo. E a gente sofre muito. E nós estamos vendo o Saulo nessa caminhada aí, se libertando, e sendo um novo homem, se libertando desses aguilhões aí, como ela fala. E aí ela diz assim, dê pra ele. Quando hajas esgotados a derradeira gota da apósca, dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Então, ela está aqui dando um ânimo pra ele, uma coragem, né? Muito legal. E aí o Emmanuel diz que, experimentando o infinito consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail calar-lhes iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Olha que interessante, né? O Saulo, o que a gente tem que aprender com o Saulo? Porque o Saulo é um homem de decisões, de atitudes, né? Então, ele estava desanimado aqui. Com essas explicações da Abigail, o que é que ele fala? O que é que ele determina pra ele mesmo? Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Nós precisamos tomar essas decisões. Agora, isto é pela nossa vontade. Então, o Saulo, ele vai se transformando em Paulo pela vontade, pelo esforço dele, pelas decisões dele. E este é um grande ensinamento. Ele decide que ele nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Isso é uma decisão nossa. E o Emmanuel diz que enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Enquanto formulava estes pensamentos, recordava a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. É interessante que ele está sempre nesse processo de autoconhecimento, de reforma íntima. Ele sabe que ele tem essa dificuldade de se harmonizar com os outros. Mas ele sabe que é preciso. Então, ele abre mão dele. Ele abre mão do orgulho, abre mão da vaidade, abre mão do egoísmo para ser feliz. Este é um grande ensinamento para todos nós. Que a gente se apegue a este exemplo, destes momentos aqui. O Emmanuel fala que encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus. De que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome. Mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. Então, Jesus falou que estaria junto quando nos reuníssemos em seu nome. E o que você que está nos ouvindo acha sobre isso? Você acha que Jesus mentiu? Você acha que ele está presente? E como é que você se comporta num grupo de oração? Você sente a presença de Jesus? Você reclama que as preces são longas, se as preces são curtas? Qual é o seu comportamento no momento da oração? O que você sente? Qual é o tanto que você se entrega nesse momento de prece? Então, isso é muito interessante para que a gente faça essa reflexão desse anúncio que Jesus deu para a gente. Que ele estaria presente. E o Saulo fala, olha, eu sei que Jesus falou que estava presente. Então, o Saulo, ele coloca em prática os ensinamentos de Jesus porque ele confia no Mestre. Aí, o Emmanuel fala que as sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente às influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho. Então, Abigail, mais um momento, vai falar com ele, né? Reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas. No entanto, é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam, enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O Espírito passará sozinho, de uma esfera para a outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Sérvel, com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Gente, isso aqui é lindo, porque Abigail ensina o que é trabalhar para Jesus. Então, quem quiser entender o que é trabalhar para Jesus, está aqui na página 272 do livro Paulo e Estevam. Porque Abigail, ela faz aí esse retrospecto, né? Alguns apóstolos não concordaram com Jesus. Os mais amados dormiam quando ele orava no horto. Uns negaram ele, né? O que ela fala para ele? Olha, concorda com Jesus e trabalha. Então, gente, é isso que a gente tem que aprender. E o Saulo, ele vai nessa caminhada firme, porque ele compreende isso e ele quer. Então, qual é o tanto que nós queremos evoluir? E aí o Emmanuel diz que Saulo estava em elevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual, desdobrava-se radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privava-o de qualquer manifestação afetiva. Entretanto, pairava-lhe no espírito uma grande interrogação. O que fazer, Doravante, para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar, praticamente sem anotação de sacrifícios? Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Apigail respondeu. Mas é interessante, né? Que ele está querendo tanto e ele fala, o que fazer de agora em diante para triunfar? O que eu preciso fazer? Alguém, você já fez essa pergunta? Algum de nós já fez essa pergunta? O que eu preciso fazer para triunfar? Para trabalhar com Jesus? Para progredir espiritualmente? Então, Apigail fala para ele. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Olha que legal, né? Até para a gente saber o que a gente consegue dar, o que a gente consegue tolerar. O moço, Tarcense, notou que Estevão, nesse ínterim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Apigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se, então, por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fulgaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Olha, esta pergunta que o Saulo faz é fundamental. Isto aqui está parecendo a pergunta que o doutor da lei foi falar com Jesus, quando fala assim, o que é necessário para entrar no reino dos céus? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E aqui ele faz esta pergunta aqui, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Só que essa pergunta não é uma curiosidade, ele quer, ele quer perfeitamente compreender a proposta de Jesus, ele quer agir, ele quer, Senhor, o que queres que eu faça? Então aqui o Saulo está nessa entrega, nesse movimento de entrega. E Abigail respondeu para ele, ama. O Emmanuel diz que todavia, como proceder de modo e enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, entretanto considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar a dedicação sem real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela fala, trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente no interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto, por mais de mil dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela fala, espera. Disse ela ainda em um gesto de eterna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor, mas os homens. Em toda parte, medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral a respeito dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, olha quanta coisa está acontecendo aqui com o Saulo. Quantas reflexões que ele está fazendo aqui. As criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se às leis de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxeram à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar-lhes as despedidas e falou para ele, Perdoa. Olha, esta aqui é a parte que eu acho mais linda de todo o livro, que é esse diálogo. Então, ele faz várias perguntas para ela. Então, é um grande ensinamento nesse diálogo, porque, nesse momento, o Saulo, ele faz quatro perguntas. Uma grande reflexão e quatro perguntas. Ele pergunta, E ela fala, ama. Aí, ele pergunta, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão do esforço com Jesus? Ela responde, trabalha. Ele pergunta, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Ela fala, espera. E ele pergunta, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Ela fala, perdoa. Então, as orientações da Abigail é, ama, trabalha, espera e perdoa. Isso é um ensinamento que nós podemos levar para qualquer área da nossa vida, em qualquer segmento. Nós precisamos desenvolver este amor, o trabalho, saber esperar e, principalmente, perdoar. Olha, se nós aprendermos esses ensinamentos, nós daremos um grande salto. Para mim, esse é um grande momento, assim, do livro, que é esse diálogo, onde a Abigail, com tanta serenidade, ela fala, assim, tão simples. Porque o Saulo faz uma reflexão, tanto dos judeus, quanto dos homens do caminho. Parece assim que eles não estavam se entendendo. E ela fala o quê? Perdoa. Então, em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se, como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região, que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos, continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor, oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou, agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí, há instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leite rústico, improvisado entre as pedras, incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus em bebe-se. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida, que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres? A criatura não estava abandonada, em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual, por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel, para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia ao Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse, com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e beleza eternas. A natureza estava calma. O luar esplendia no alto em vibrações de encanto indefinível. De quando em quando, o vento sussurrava de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas, carinhosas, acalmavam a fronte do pensador, que se embevecia na recordação imediata de suas maravilhosas visões do mundo invisível. Então, nesse momento, o Saulo faz essa poesia, mesmo porque é isso que ele está sentindo. E é isso que é um ensinamento para todos nós, porque nós temos esse céu também disponível. Mas será que a gente enxerga? Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Então, olha que ensinamento legal, né? Ele percebendo que ele estava renascendo com outras propostas. Então, essa experiência está para qualquer um de nós. Então, imagina. Vamos imaginar que hoje nós vamos desencarnar e vamos reencarnar amanhã. Mas reencarnar nesta nova vida, né? Com essas pessoas que a gente conhece. Como é isso? Como seria isso? Então, qual é a sua proposta para amanhã? Reencarnando amanhã? Conhecendo já essas pessoas? Sabendo sobre elas? Sabendo sobre você? Vamos desejar trabalhar, amar, perdoar e progredir. E aí, singular serenidade, tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente e felicitável para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Gente, isso aqui é para todos nós. Que a gente faça essa programação. Pense no amor. Onde você pode empregar esse amor? Em quem? No trabalho? Ter esperança? Perdoar? Nós precisamos nos apaixonar por essa ideia, por esta realidade de progresso espiritual. E só depende de cada um de nós. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima.